o salve salve galera que tá falando já sabe canal o universo da biologia seja muito bem-vindo hoje é sexta-feira 18 de setembro valeu valeu são exatamente 5 e 38 da tarde estou aqui no terminal sul no metrô barra funda salve filmando a movimentação dos ônibus urbana aqui pra vocês seja muito bem-vindo gostou do vídeo deixa o like gostou do canal se inscreva vamos junto a morar do motorista já valeu aqui no terminal urbano sul aí ó passando panino e turismo é isso aí pessoal gostou do vídeo deixa o like gostou do canal se inscreva aí você que gosta de ônibus urbana aí ó fazer movimentação ónibus urbana aí Salve, buzinaça aí, ó Show de bola, hein, pessoal Vocês que é fã de ônibus do Ibama aí, ó, tá gostando aí, ó Augmentação aqui nessa sexta-feira aí Finalzinho de tarde aqui Terminar o Ibama no sul Metô Barra Funda Vamos com o cegulado Ah Tchau Pessoal, assista os comerciais, por favor, isso vai me ajudar muito Beleza? Vamos juntos Levanta não Vai, ó, pessoal Morat Fike 120 Mas isso morat vai, vai que 120 metros Barra Funda E aí 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 Alá, alá, já ficou assim E aí E aí E aí E aí Ah, parou Fábio Raposo Tavares E a Pinheiro 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 E a Pinheiro